Oh Deus me perdoa, são tantos pecados que fiz, quase já perdi as minhas contas Só quero mesmo ajudar a mami da bov dos cotas Quero deixar o pipo viciado comigo, tipo sou droga Eu quero essas notas, vou fazer mais notas Eu quero essas notas, vou fazer mais notas Vou fazer mais notas E a manfaca, mano, eu quero nota E o sucesso, uma da faca nota Vou sem veja, mano, não me empolga Vou em vicios, já tô tipo droga Ninguém sabe quando outros arrumam o que dizem da mano e parece absurdo Meus versos na turma é matéria de estudo Tantos pecados cometidos e atentados já sofridos Que até já perdi a conta Quero mais money na conta Rapes a baila através da fofoca Passa a mireira, dizem que é batonta Focado no game pra ter vida boa São tantos pecados, meu Deus me perdoa Mas sempre me forço pra ser boa pessoa Meteu o topo, tá escrito Só quero notas, repito Não recuamos, tadito Estalo o dedo, viro danos Tô com clave soberano Em cada ano motivado Amo é nosso, já passamos São tantos pecados que fiz, quase já perdi as minhas contas Só quero mesmo ajudar a mami da bov dos cotas Quero deixar o pipo viciado comigo, tipo sou droga Eu quero essas notas Vou fazer mais notas Eu quero essas notas Vou fazer mais notas Vou fazer mais notas Eu também não sei Como esse vosso rei se me tornou nesse rei Se não seria o que sou, ainda estaria além Por eu ser o que sou, dito sou todas as vossas leis Mano, não me tenta Eu tô aqui lá mesmo se for câmera lenta Se não ter como voa, minha mente nunca pensa Eu não vou a meta, a meta é que vem em mim Eu domino o game com as bolas do morreira Põe na boca um on-name de seguida a queda Se na track soberano só aumenta as verbas Oh Deus me perdoa Eu domino o game com as bolas do morreira Oh Deus me perdoa São tantos pecados que fiz, quase já perdi as minhas contas Só quero mesmo ajudar a mami da bov dos cotas Quero deixar o pipo viciado comigo tipo sofre droga Eu quero essas notas Vou fazer mais notas Eu quero essas notas Vou fazer mais notas Vou fazer mais notas Ayo man music Thanks for the motherfucking invitation right now Music Nation tá convosco Skyboy Studios tá convosco Soberano tá convosco Killing these niggas around Prefente o caminho Get it 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 Get it